Música 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 Eu estou me sentindo em Paris, sei o que fizeram ali, não sei o que fizeram. Eu trouxe aqui para um museu. É um país que é muito museu, mano. Pô, cultura máxima do povo brasileiro. Como você estuda bilingue? Fala aí, Sara. Bora, galera. Preciso ouvir. Tchau. Limp, Limp, Limp. Limp, Limp. Não, galera. Limp. 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 O que é isso? 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 O que é isso?